Olá, amigos campistas, como estão vocês? Tudo bem? Nós estamos aqui no Museu de Paleontologia aqui de Monte Alto, interior de São Paulo. E aqui é um lugar onde é referência nacional em paleontologia no Brasil. Vários alunos, professores, vêm estudar os fósseis daqui. Nós vamos entrar lá e mostrar para vocês o que é esse museu que é de graça e mantido pela Prefeitura. Você pode vir aqui, não cobra ingresso, você vai gostar muito. Mas vamos entrar lá e ver como é que está. O que você viu aí até agora? Tem alguns objetos antigos, né, gente? Como todo museu. Como todo museu? Telefone antigo. É, mas aqui nesse setor de cima nada referente. Gente, olha esse carrinho de pipoca. Quando eu era bem pequenininha, tinha um senhor que ia na frente do salão do Fé, onde a gente perguntava. E na hora da reunião, ele ficava fazendo pipoca, estourando pipoca com um carrinho bonzinho esse daqui. Olha só. Gente, idêntico. Remonta essa infância, então. É verdade. Problema de museus, gente, vou falar para vocês, olha. Essa é a história de tudo que for velho, colocar no museu. Tá, até que aí tudo bem, museu é para colocar coisas velhas. Só que ele tem que ser temático. Se aqui é um museu de paleontologia, devia ter ossos, dinossauros, essas coisas. Mas aqui, olha, tem de tudo que é velho. Olha, aparelho de fax. E é legal essas coisas, não é que é ruim não, móveis velho, vaso velho, antigo, inclusive, bem conservado. É um negócio legal. Teclado, mala. Ou seja, as pessoas recebem doações e vão arrumando um lucrezinho com doações. Ferro. Uma furadeira. Maquininha de torrar café. Máquina de costura de monte. Cadeiras de cinema. Olha. Ferro de 1970. Rádios. Vitrolas. Até motor, ó. Fizeram doação para o museu e eles vão colocando. Olha, são coisas legais, não são coisas chatas, não. Legal de se ver. Isso daqui é do equipamento de hospital. Do equipamento de hospital, não é? É. Provavelmente algum hospital fechou. Há uns 30, 40 anos atrás, ele tinha esses equipamentos. E falou, vamos doar tudo para o museu. Isso daqui é incubadora. Estou com a estufa de criança. É? Incubadora de qualquer criança. Olha isso aqui. Olha as injeções. Olha como eram as injeções. Seringa de vidro. Isso era assustador. Há 50 anos atrás. Olha o lugar para colocar as criancinhas. Cadeira de dentista. Isso botava um medo. Olha. Isso aqui é um consultório de dentista completo, gente. Completo. Esse aqui de ótica. Acho que ainda se usa hoje. Em algum lugar ainda se usa isso. Cabelo de cabelo. É. Aqui uns móveis, que nem são tão antigos assim, né? Com órgão. Metróleo. Esses equipamentos de barbearia, que legal. Dá uma móvel nesse tipo de secador. Secador de cabelo. Olha as maquininhas de fazer. Aqui uma maquininha de fazer cabelo, mas manual. Internato elétrico, olha. Caixinha. Uma cadeira de barbeiro também. Ainda tem muita gente que tem delas por aí. O dinheiro. Olha as moedas. As moedas. Aí. Conta a história do Brasil, olha. As moedas de réis. De cruzeiros, cruzados. O que o... É até de outros países, olha. De Uruguai. Então o que foi recebendo de doação foi colocando aí, olha. Então essa foi a parte de cima aqui do Museu de Paleontologia de Monte Alto, gente. Agora nós vamos descer aquelas escadas ali e ali vamos apresentar para vocês a parte de baixo. Vamos lá. Então vamos lá. Agora eu entendi. Na parte de cima colocaram tudo que foi de doação. Não é coisa chata não. É uma coisa legal. Vale a pena ver. E aqui na parte de baixo, sim, colocaram objetos que têm mais a ver com paleontologia. Por exemplo, olha. Esse aqui foi um fóssil encontrado por Elvira Franciogna. E esse foi o primeiro de muitos fósseis encontrados, por acaso, no afrodamento campestre. E esse... Essa pedra, que a gente chama de pedra, é um osso, olha, da onde que parte. Do dinossauro. Daquela parte ali. Fêmur. Do fêmur. Ele foi achado em 1934, mas somente na década de 1980, que a paleontologia cruzaria o seu caminho. E veio pra cá em 1992. Tá? Isso aqui, muito estranho. Parece um animal que é empalhado, mas dificilmente isso vai ser um animal empalhado. Ó. Bastante árvores fossilizadas, né? É. Madura fossa. Ah, que legal. Olha isso aqui. É uma pedra. Parece que... Não é uma pedra. É uma pedra. Tá? É igual. E parece que a grande joia aqui desse museu é esses ossos que acharam de dinossauro. Olha, isso são ossos reais, né? E a parte que tá de ossos são essas daqui. E o restante aparenta ser montado, né? Acoplado à parte. Não sei se é real. Vamos tentar bater um proverso aqui. Então, corrigindo, gente. Todo esse esqueleto que a gente vê aqui, o rapaz me informou, que é de isopor e resina. E ele faz a pintura ali pra parecer bastante original, pra parecer bastante envelhecido. De fato, fica muito legal. Mas não é nada real esse esqueleto que vocês estão vendo aqui na frente, ó. Apesar de enorme, acredito que deve ter uns 10, 11 metros por uns 4, 5 de altura, tá? No entanto, esses ossos que estão vendo aqui são ossos reais, os dinossauros, ó. Olha que top você achar um esqueleto desse, ó. Todos esses são esqueletos reais. Então, eu gostei do museu. Vale a pena mesmo fazer essa visita, gente. Ó. Esse sim, ó. É a joia do museu, ó. Os ossos reais. Que foi encontrado nessa região. Já pensou que top eu achar um outro desse tamanho por aí, ó? Ó. A vértebra. Olha aqui, ó. Mais esqueletos. Ali já é coisas próximas de coisas que a gente encontra nos oceanos. Então, eu não acredito que tenha sido achado na região. Esse aqui é o original? Esse. Esse. Esse é o original, ó. Gente, que legal. Olha as fotos de como que ele era. É. Se eu não se preto, eu acho que é o meu irmão que é o meu irmão que é o meu irmão, mas não é certinho, porque ele tá tendo a régua, 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 porque ele tá tendo a régua. Tá. Tá. Esse animalzinho aqui, bonitinho, era desse tamanho a cabeça dele, ó. Pra ter uma noção, vou colocar a minha mão aqui pra vocês terem uma noção, ó. Então, minha mão dá 25 centímetros, eu acho que a cabeça inteira, daqui até lá, são 55 a 60 centímetros, aproximadamente. Já isso aqui parece mais um fêmur. Olha ali, ó. Mas esse é outro tipo de dinossauro. É, já é normal. Esse é o tiranossauro, ó. A ossada do tiranossauro. Tá muito pequeno com o tiranossauro, hein? Mas é, ó. Tá escrito no tiranossauro. São pedaços, né? São pedaços bons. É. Olha o tamanho desse osso aqui, ó. Esse aqui é um pedaço do fêmur dele. Esse daqui. Tá, e onde foi achado, ali na parede explica. Vai ser um barzinho, um barzinho, um barzinho, um barzinho, um pesquisa, um barzinho. É o estado de São Paulo, mais ou menos o que é onde a gente tá vendo. Esse aqui é o tamanho do osso. O tamanho do osso. Sim. Muito legal. Ah, a ruda. A ruda titã, a ruda titã maximus. São os feras, os grandão mesmo. Completando essa parte, temos alguns fósseis encontrados, mas é mais concha do mar mesmo. É, mas é mais concha do mar mesmo. Ah, eu sabia que era o tiranossauro aqui, ó. Que da hora, amor. Aqui, crocodilos. Gente. Um bicho feio, hein? Um lagartinho maior. Olha aí, ó. Um crocodilo de monte alto. Um crocodilo de monte alto. Um crocodilo até feio, hein? Mas são vivos até hoje, né? Então essa prova que a beleza não dá sobrevivência. Caipira, sushis. Crocodilo, caipira. Deve ser de pior cicaba. Oi. Esse devem estar te levar embora. Olha que bonitinho. Esse aqui é o... Vocês já imaginaram, gente? Olha vocês que tem um animalzinho desse pra guardar a sua casa. Aí se aparecer um bandido, você fala assim. Pega a Rex. Pega a Rex. Olha. Ele é muito simpático. Olha. O nome. A Belisauro. A Belisauro. A Belisauro, esse aqui, ó. Turupi. E tá... O tamanho de 5 metros. Chegava 5 metros? Não. Esse aqui não tem 2,5. É um fiote, então. Como fica certinho agora, se eu conheço, né? É... Aquele era maior do que esse aqui. Esse daqui é o bicho que ele não tá lá. Ele não tem escudo, né? Ele é o outro desses bóspedos aqui, ó. Então, né? Esse desses bóspedos, né? Essa de vinho, né? Que a gente vai fazer a partir desse material que a gente tá construindo esse esqueleto. Entendi. Então, esse aqui foi a base pra vocês reconstruirem aquele esqueleto ali. Isso. Aquele é uma estrutura, né? Então, ele é uma reprodução desse material. Desse material. Entendi. O material fósforo original é muito levantado. É. Então, sempre quando você observa um esqueleto montado no museu, é uma réplica. É uma estrutura. Entendi. Mas tem a base, né? Porque pra você levantar o original, você tem que furar. Esse vai destruir o material. Exatamente. E também, acho que não aguenta também, né? É. Então, isso é usado pra estudo, até pra exposição. E com base nisso, a gente usa essa anatomia pra reconstruir aquilo. Entendi. Então, aqui a gente tem algo em torno de uns... Uns 13, 14 metros. Uma rua de TAM passava de 20. Caramba! Então, a rua de TAM tinha uma rua quase... Então, por exemplo, lá em TAM, até uns 23, 24, quase 10 metros, mais do que esse. O formato desse é aquele lá. Isso. Em vida, é daquele jeito. Em vida que tava lá. O esqueleto é muito parecido com esse. O esqueleto é um pouco maior, né? É, mas em vida é daquele jeito. Eles tem esses dinossauros despossumos, né? Com cabeça pequena, nervígros. São as vacas com um pedaço. Tem uma coisa que eu sempre quis perguntar pra um paleontólogo. É o seguinte. Que eu percebo que os nomes dos nossos dinossauros são diferentes dos nomes de outros países que a gente viajou, inclusive. Esses animais eram edêmicos? Sim, sim. Os dinossauros daqui tomam. Assim como existe hoje, o que a gente chama de biogeografia, né? Então, se você for pra África, você não vai encontrar o tabão do África, que é o bicho aqui da América do Sul. Certo. Então, assim, cada região tem sua fauna. No passado, também era santo. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, você tem os dinossauros tipicamente americanos, como o Tira-Gonçauro, o Triceratum, que são bichos da fauna americana. Entende? Apesar de ser mais ou menos da mesma época desses bichos, aqui nós tínhamos outros tipos de animais. Então, cada região, não cada país, mas seja outro país, é algo que a gente que ele gritou agora. No passado não existia essas rompeiras. Mas cada região tinha sua fauna. E o que fazia com que eles estivessem em um formato tão próximo, já que eles eram tão distantes assim? Próximos em que sentido? Próximos em termos de visual mesmo. Eles são tão idênticos que se você não falar que esse aqui é um arrudatita, eu nem ia saber. Ah, não é. Porque existem características. Cada espécie, inclusive cada espécie animal e vegetal, existem características morfológicas que separam da uma garota. Certo. Então, por exemplo, um gorila é diferente do chimpanzé, porque o esqueleto dele é diferente, porque a anatomia é diferente. É a mesma coisa desses bichos. Então, apesar de ele ter parentescos, eles seriam muito próximos, existem características anatômicas que separam a uma do outro. Então, são detalhes nos ossos, por exemplo, dois fêmuros diferentes. O fêmur tem uma crista diferente da outra, que significa uma espécie nova. Então, são detalhes anatômicas que separam as espécies. Mas, uma vez que eles têm o mesmo ancestral, todos são mais ou menos parecidos. Não é que nem louco, cachorro, coiote, chacal, são bichos parecidos, mas são diferentes. Sim. E esse daqui, por exemplo, isso é um crocodilo. Um crocodilo? É um crocodilo. Gente, olha, a gente falou pra vocês que era um dinossauro, mas não é. Um crocodilo? Isso é um crocodilo. Não tem cara de crocodilo, de verdade, né? Gente, pra mim, parecia um nudino mesmo. É, então, né? Nessa época, aqui no interior de São Paulo, era uma região um pouco mais seca, né? Então, a gente tem muitas espécies de crocodilos que se adaptaram ao ambiente terrestre. Alguns até eram semi-aquáticos, como os atuais, mas outros eram exclusivamente terrestres. Esses bichos aqui, que fazem parte dos maus do sul, né? São terrestres. Então, são muitos que eles, inclusive, alguns, até pegavam filhotes e afronçados. Por ter essa lápis de vida terrestre, por ser um carnívoro que ele dá para os dinossauros, eles acabaram ficando meio que com carne, ele é dinossauro. Isso é tipo de convergência evolutiva, certo? Pra mim... Então, você pega esse crânio aqui, ó, parece um dinossauro carnívoro. Exatamente. Mas é tipo um crocodilo. E vocês, o que acham? Vocês acham que isso aqui é um crocodilo? Comenta aí. Pra mim, não parece nem um pouquinho, mas... Se o paleontólogo falou que é, com certeza é. Ah, é sim. Já é um bicho muito parecido com os crocodilos do Nilo, esses bichos cantos hoje, né? Mas tinha outros acarécios terrestres, alguns que tinham hábito de talvez um nívoro. Ou seja, comia não só carne do peixe, mas comia outra coisa, né? Parece cobra, parece inguinha. É, parece inguinha, né? Gente... Esses animais, todos foram extintos com aquele... Junto, junto, na mesma época, ou não? É mais ou menos, é mais ou menos. No finalzinho do período pretal, são uns 65 milhões de anos, houve um grande evento de extinção. Todo mundo atribui a uma queda com o meteoro. É, hoje estão falando que não mais, né? Estão falando que outras coisas. É, teve... De fato, teve uma queda com o meteoro. Então, provavelmente, ele foi um evento que ajudou nesse processo de extinção do peixe. Sim. Se foi o principal agente ou não, mas potencializou isso, né? É, muitos bichos desapareceram nessa época. A maior parte dos crocodilos terrestres sumiram. Mas o mundo conseguiu sobreviver ainda e chegou ainda... Depois da época dos Jansal, você ainda teve o período inteiro. Estava no meio, trabalhando, conversando, filmando. Tudo bem? Estou apresentando você e eu vou voltar lá pro trabalho. Vai lá, vai lá. Como é que você chama? Gabriel. Seu nome? Sandra. Sandra Cavares. Ok. E você é paleontóloga responsável por aqui, né? Eu sou paleontólogo. Eu peguei que foi gravando muitos meses. Tá certo. Gabriel já deu uma informação muito boa pra nós aqui. Já passou bastante informação. Perguntas que a gente tinha. Dúvidas de muito tempo. Ele já... E a gente... 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 E a gente está dizendo que você está de parabéns. Vocês estão de parabéns. Todo mundo, não é só você. Provavelmente tem uma equipe, né? Tem uma equipe, né? Por manter um lugar tão bom, tão bem organizadinho do jeito que está aqui. E... E... Não tem muito... Eu, pessoalmente, não tinha conhecimento desse local. E fiquei surpreso. Vocês estão de parabéns. Com a organização. Nós somos de Indaiatuba, do lado de Campinas. É. Mas eu fiquei surpreso com a qualidade da organização. Como vocês fizeram tudo aqui. E ainda... Nós estamos com um momento de transforma, né? Os negros, assim... É pra introdução aqui também. Tá certo. Com certeza. Obrigado e parabéns por tudo. Tá bom? Obrigada. Igual de você. Gente, olha o que a gente descobriu aqui, ó. Um quadro enorme, pintado à mão. E quem pintou foi o Ariel. Aquele paleontólogo que estava passando orientações pra nós. Olha que obra de arte. Que coisa mais linda. Quer dizer, além de paleontólogo, ele também é um excelente artista plástico. Gostei da obra dele. Muito bem. E aí, vocês gostaram? Acompanhe com a gente o nosso canal. Indique a gente. Eu tenho certeza que mostrar lugares bonitos como esse vai contribuir muito. Não só pro nosso conhecimento das coisas em geral, mas também. Um lugar divertido de se conhecer. Que você pode vir com a família, tá? Gostaram do lugar? Se inscrevam no canal. Deixa o seu like. Tchau. 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 Tchau.